Uma opção de agroturismo na região serrana do estado, com comidas deliciosas, pesca e paga e hospedagem. Fica comigo que eu vou contar tudo pra vocês. E sabe onde eu tô? Nosso destino, que funciona todos os dias da semana, é cheio de encantos e está localizado em Domingos Martins. Por aqui, uma das atrações é achar o caminho certo. Antes era um campo de vôlei. Aí a gente percebia que o turista tava vindo pra cá e não tava mais usando. E foi a ideia do labirinto verde. Foi uma ideia que a gente teve depois que viajamos um pouquinho pra fazer uma pesquisa de mercado, né? E a gente descobriu em Nova Petrópolis, no sul, um labirinto. E a gente tentou fazer um labirinto um pouquinho menor. Aqui estão uns 770 mudas. E foi em 2013 pra 2014 que a gente construiu ele. Naquela época já ele custava 20 mil reais pra gente poder construir. E deu certo. A gente foi fazendo engajamento junto à propriedade, junto aos turistas. E hoje ele, certamente, tá dando muito mais certo do que o campo de vôlei. É divertido mesmo. Mas no começo, todo esse espaço era bem diferente. Eu comecei aqui aos 16 anos de idade, né? Na falda do meu pai. Mas a gente não tinha recurso. Aí comecei a trabalhar há dias. E comecei a plantar café na propriedade, né? Até os 24 anos que eu me casei com a Verônica, a gente começou uma outra vida, né? Que é a feira. No passado tempo foi melhorando, né? As condições da gente. Passou a abrir um pequeno boteco. E atendia nos finais de semana os amigos da região que vinham jogar bola aqui no campo, né? No começo foi muito difícil. Nossa! Aqui era tudo praticamente assim... Era pasto, né? Então foi muita luta. Muita luta mesmo. Aquilo ali teve que arregaçar a manga e falar assim... Ou nós trabalha ou nós não trabalha, né? Então não tem meu termo, né? Então a gente resolveu encarar com força. Após o trabalho com a feira, veio a criação de tilápias e a notícia sobre a comida boa se espalhou. O bar fechou e o restaurante começou a crescer. Hoje o nosso forte é o pesquipague também. Eu tenho que comprar filé de tilápia para o restaurante porque eu não dou conta de criar tilápia por causa do pesquipague e sai muito peixe mesmo. É uma atração. Eu tenho o pintado, o dourado, o matrinchã, o piau, o pirarara e o tambaqui, né? Então eu tenho dez variedades de peixe no pesco esportivo. Sempre caminhando de acordo com a demanda dos clientes, a família passou a oferecer hospedagem aos visitantes. Os clientes que estavam vindo aqui no começo, eles estavam pedindo para a gente sentir um lugarzinho para eles poderem estar ficando aqui no sítio, né? Foi aí que apareceu essa oportunidade do Pronaf, né? Mulher. E a gente conseguiu fazer esse financiamento através do Incapé, né? Que ele que mostrou para a gente que tinha esse financiamento aí, né? A disposição dos agricultores. Então a gente aproveitou a oportunidade. Era um restaurante bem pequenininho, mas eles não tinham muito acesso a como conseguir esse recurso financeiro. Então a Incapé ajudou a gente com os Pronafs, que hoje são próximos de 700 mil. E esses Pronafs, eles conseguiram fazer com que a gente engatinhasse. E essa propriedade, ela cresceu de uma forma que hoje os investimentos são feitos com capital próprio. E como nada disso era feito no caderninho, hoje nós não sabemos calcular ao todo o quanto que foram investidos. Mas na base foi o nosso Pronaf. O Pronaf é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Ele é um recurso que vem do governo federal, repassado aos bancos. E aí o produtor que é agricultor familiar, ele tem como retirar esse recurso com um projeto. E aí o Incapé fez o projeto para estruturar o restaurante, a cozinha, para fazer o chalés. Adquire Tobato para trabalhar na agricultura. Então esse recurso, ele é emprestado nos juros mais baixos. E dependendo do projeto, você tem até 10 anos para pagar e quitar o financiamento. Quem estiver interessado no Pronaf, procure o Incapé da sua região, que lá você conversando com o Tec, vai te passar toda a documentação necessária e os próximos passos para você conseguir acessar o projeto. O local tem 16 acomodações, piscina com cascata, produção de café especial e cerca de 20 mil pessoas são atendidas no restaurante por ano. Além do Anderson, a Stephanie dá continuidade ao negócio da família. Eu fico mais por conta das finanças, pagando contas e fazendo compras e também faço alguns investimentos. Eu fiz administração juntamente com meu irmão. Tudo que eu aprendi na faculdade, eu implementei aqui. Estou implementando ainda muitas coisas. Inclusive, há pouco tempo a gente colocou um sistema muito legal para atender os clientes e também ter controle das finanças com mais praticidade. E com isso, a gente está fazendo a sucessão familiar. E você gosta de trabalhar aqui? Gosto. Nossa, sou apaixonada, não saí daqui por nada. É qualidade de vida, né? A alegria da filha é compartilhada pelo pai. É um sonho realizado, né? Porque a gente começou do zero, não tinha nem carro, nem bicicleta para andar. A gente ia a pé para o Domingos Martins, né? Então, andava seis quilômetros. Hoje, graças a Deus, a gente está aí com a família, né? Os filhos, conseguimos pagar a faculdade para os filhos. E hoje estão aí, eles já estão na direção hoje do restaurante, né? Agora que já conhecemos a família e essa bela história, é lógico que eu não vou perder a chance de experimentar as delícias da tilápia. Camarão, tilápia. Senta aqui para você me contar o que tem nesse prato. É o mais pedido? Esse é o nosso campeão de vendas. Filé de tilápia, os quatro queijos com camarão. Especialidade aqui da casa. Queijos são parmesão, provolone, requeijão e mussarela. E vem gente de longe para comer esse prato? Vem, vem gente de longe. Já vem gente de todos os estados, na verdade. Agora eu vou experimentar. Perfeito, gente. Uma delícia. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço.